Salve, salve galera da comunidade matemática ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal, o terceiro da série da resolução da prova do concurso da Polícia Militar de São Paulo organizado pela VUNESH, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve e vem participar conosco, ativando também o sininho das notificações para ficar por diante das novidades do canal e deixando também o seu like e clicando aí no joinha para ajudar na divulgação do nosso trabalho, beleza galera? Então vamos lá para as questões. Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi de 216. Sabendo que esse número é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e fevereiro de 2019 é. E aqui, então, a gente tem as opções. Então vamos lá. No mês de março de 2019, diz a nossa questão, que foram 216 ocorrências. No mês anterior, a gente vai chamar o número de ocorrências de X, porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que esses 216 é 12,5% maior do que o de fevereiro, que a gente está chamando de X. Então a conclusão que a gente chega aqui é que 216 é 12,5% maior que X e isso nos permite montar a regra de 3 da seguinte forma. Então, X vai equivaler a 100%. O valor do mês de fevereiro, a gente diz que vai equivaler a 100%. E como no mês seguinte, no mês de março, houve um aumento de 12,5%, esses 12,5% eu acrescento ao 100%, que é o percentual que vai equivaler aos 216. Então, 216 vai ser 112,5% maior, ou seja, 12,5% maior do que o mês anterior, como diz o enunciado do problema. Toda regra de 3 envolvendo porcentagem, galera, é uma regra de 3 direta. Uma regra de 3 simples direta. Então, a regra de 3 simples direta, basta a gente multiplicar, cruzando. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter aqui o X na outra diagonal, né? A gente faz a multiplicação, no nosso caso aqui, 216 vezes 100. E aí, a gente já divide pelo outro termo da diagonal do X, que é 112,5. Então, X vai ser igual a 216 vezes 100, dividido por 112,5. 216 vezes 100 dá 21.600. 21.600 dividido por 112,5 dá igual a 192. Ou seja, 192 ocorrências no mês de fevereiro. Mas o problema aqui é a diferença, tá? Das ocorrências no mês de março e fevereiro. Então, vamos lá. Se em março foram 216, em fevereiro foram 192. Fazendo aqui a diferença, a gente chega no valor de 24 ocorrências. E, então, a alternativa correta da questão é a letra E. Próxima questão. Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45 anos. Excluindo-se a menor e a maioridade das pessoas desse grupo, A média aritmética simples das demais idades é de 44 anos. Se a diferença entre essa maior e essa menoridade é 19 anos, então a menoridade é. Primeiramente, a gente vai atribuir variáveis aqui para a maior e para a menoridade, tá? Eu vou chamar a maioridade de X e a menoridade de Y. E depois a gente vai começar a trabalhar com as informações relativas às médias. A média dos 15 amigos vai ser a soma das idades dos 15 amigos dividido por 15. Só que esse valor, no sério do programa, diz que é igual a 45. Então, trabalhando aqui com essa sentença, como sendo uma proporção, produto dos extremos, produto dos meios. Então, a soma das idades dos 15 amigos vai ser 45 vezes 15. E 45 vezes 15 dá igual a 675. Então, vamos trabalhar agora com a média dos 13. Por que com a média dos 13? Porque na média dos 15 amigos foram extraídas a maior e a menoridade. Então, eu vou chamar aqui de média dos 13, tá? A média dos 13 vai ser a soma da idade dos 15 amigos menos as duas idades, a maior e a menor. Como foram tiradas duas idades, então só sobraram três amigos. Então, esse valor aqui em cima vai ser a soma dos 13, representada em função de X e Y, dividido por 13. E o enunciado diz que essa nova média é 44. Então, pelo produto dos extremos e dos meios aqui, novamente. Então, S15 menos X menos Y vai ser igual a 13 vezes 44. E 13 vezes 44, ou 44 vezes 13, é igual a 572. Aí, nessa sentença aqui, no lugar de S15, a gente vem e substitui o 675. E o resultado de 44 vezes 13 é 572. Então, temos essa equação aqui. Aí, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou trazer o 572, que está positivo do segundo membro para o primeiro, e aí ele vem negativo. E as duas idades que estão negativas aqui, eu vou passar para o segundo membro, as duas estão negativas, vão passar positivas. E aí, ó, 675 menos 572 é igual a 103, sendo assim, X mais Y é igual a 103. Aí, eu vou pegar, galera, essa equação, vou trazer ela para cá, e agora eu vou trabalhar com essa última informação que tem aqui, ó. Onde ele diz que a diferença entre a maior e a menoridade é 19. Diferença, subtração. Então, aqui, ó, a maioridade menos a menoridade é igual a 19. Então, a gente tem aqui o quê, pessoal? Um sisteminha do primeiro grau, que facilmente a gente resolve pelo método da adição. Vou passar um traço aqui embaixo e somar os termos das duas equações, membro a membro. Mais Y com menos Y, sinais opostos, variáveis opostas, a gente cancela. E aí, sobra para a gente aqui o X mais X é igual a 2X, e 103 mais 9 é igual a 122. 2 está multiplicando, vai passar para o lado de cá, dividindo. Então, X é igual a 122, dividido por 2, que é igual a 61. Mas o problema aqui é a menoridade, e o X que a gente encontrou é a maioridade. Então, a gente pega uma das equações aqui. No caso, eu vou escolher a própria X mais Y igual a 103. No lugar de X, eu substituo por 61, e facilmente a gente encontra o valor da variável Y. Então, está aqui, ó, X é 61. Então, 61 mais Y é igual a 103. Passo 61 que está somando, subtraindo para o segundo membro. Então, Y vai ser igual a 42 anos, que é exatamente a alternativa A da nossa questão. Para determinado evento, foram colocados à venda, no total, 1.500 ingressos, que foram todos comprados. Cada ingresso normal foi vendido a 150 reais, cada ingresso de meia entrada foi vendido a 75 reais, e ainda foram vendidos ingressos a preço promocional de 100 reais cada, totalizando 185 mil reais. Se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, o número de ingressos normais vendidos foi... E aí a gente tem as opções. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai atribuir variáveis, tá? Para os tipos de ingressos que tem. Então, aqui, ó, os ingressos vendidos a preço normal, vou chamar de N. Meia entrada, vou chamar de M. E promocional, vou chamar de P. E aí vamos logo estabelecer a relação que ele diz aqui, ó, sobre os ingressos vendidos como meia entrada e os ingressos promocionais. Ele diz que o número de ingressos de meia entrada, que eu estou chamando de M, é o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, que eu estou chamando de P. Sendo assim, M é igual a 2P, beleza? Bom, então vamos trabalhar aqui a nossa primeira equação relacionando a quantidade de ingressos, tá? Então, somando todos os ingressos, M mais M mais P dá 1.500, que foi o total de ingressos vendidos. Então, temos a nossa primeira equação, N mais M mais P igual a 1.500. Ok, mas vamos lá. Já utilizando essa relação que tem aqui, ó, como M é igual a 2P, então, no lugar de M, eu substituí por 2P aqui. Então, ficamos com N mais 2P mais P. 2P mais P a gente soma, fica 3P. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, N mais 3P é igual a 1.500. Ok, como N é aquela variávelzinha isolada com coeficiente 1, eu vou escrever essa equação em função do N, tá? Então, eu vou passar o 3P para o segundo membro, vou ficar, então, que N é igual a 1.500 menos 3P. Agora, vamos montar a outra equação relacionada ao valor que foi arrecadado com a venda, tá? Os ingressos normais a 150, então, 150 vezes N mais ingresso com a entrada 75, 75 vezes M. E os promocionais a 100, 100P. Então, 150, N mais 75, M mais 100P é igual a 185. Vou fazer a mesma coisa aqui com a variável M. No lugar de M, eu vou botar 2P. Então, aqui ficamos, ó, com 150N mais 75, no lugar de M, 2P. 75 vezes 2P mais 100P é igual a 185.000. 75 vezes 2 dá 150. E aqui, ó, 150P mais 100P dá 250P, beleza? Então, temos essa outra equação aqui, ó, 150N mais 250P é igual a 185. E agora, o que eu vou fazer, ó, nessa última equação que a gente encontrou, no lugar de N, eu vou substituir pela expressão em função de P que representa ele, que é 1.500 menos 3P. Então, tá aqui, ó, no lugar de N eu coloquei 1.500 menos 3P. Fazendo a distribuição, eu vou ficar aqui, ó, 150 vezes 1.500, 225.000. E 150 vezes menos 3P, menos 450P. Menos 450P mais 250P, sinais contrários a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, a gente ficou aqui com 225.000 menos 200P igual a 185.000. Aí, eu vou fazer o quê, ó, 185.000 eu vou trazer para o primeiro membro, passei aqui para o primeiro membro, e menos 200P, joguei lá para o segundo. E fiquei aqui, ó, 225.000 menos 185.000 dá 40.000. Então, 40.000 é igual a 200P, 200 está multiplicando, volta para cá, dividindo, e aí, P é igual a 40.000 dividido por 200, que fazendo essa divisão, P é igual a 200. Ou seja, foram vendidos 200 ingressos promocionais. Mas ele não quer saber o número de ingressos promocionais, ele quer saber o número de ingressos normais. E a gente tem aqui, ó, a nossa equação que relaciona o número de ingressos normais pelos promocionais. Vou trazer essa expressão para cá, e no lugar de P eu vou substituir por 200. substituindo e fazendo as contas, 3 vezes 200 dá 600. Então, N é 1.500 menos 600, que dá igual a 900. Ou seja, foram vendidos 900 ingressos a preço normal. E aí, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. E aí, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. E aí, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. Obrigado.